MÚSICA 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 Senhora, menino, você é bela, esfriou, puxou do lado dele, fez queiro, está em cima, para o povo do camarote, você pegou o seu menino, o camarote. É, na glória chega na hora lá que o boiadeiro já estava cansado. Essa é a montaria clássica do Gutiânia. Não é igual ao touro, na brutalidade, você tem que ver isso. É o equilíbrio do boiadeiro, ele não faz posto, ele deixa o animal pular livre. Aquele movimento dele tem impulso para o animal pular mais alto. E o juiz vê isso. Não, senhor, desveio do camarote, é o Antônio Custodio, o homem da viva, por Deus, remora, Custodio, remora, ele é campeão, meu povo, ele sabe mudar, ele não tem gosto de camarão, olha esse prazer e puxa a linha, puxa a linha, vai que cansa a linha, já pode pegar o camarão, camarão. É, eu acho que o juiz deve ter gostado dessa montada. O Natanael está ali, o Paulo Ribeiro mandou um salve para ele. Olha o pastor Natanael, olha a puxada dele, olha como o joelho dele soga. Aquilo é um animal que está mandando joelho. E ele tem que ter esforço para devolver a pele, para ele devolver as botas do rango. O candidato de Colorado no Paraná, e o campeão e o presidente do governo de Abrião Porto, é agora, vai embora, todo governo do Paraná. Ele é professor da Universidade de Matemática, ele é bom, vai fazer trabalha, ele vai fazendo a conta das histórias, como o suco onde pega o juízo. É, é o que eu sempre falo, mas valeu parte de sorte para o campeão de talento. Ele tem talento, mas se não tiver sorte para pegar a camada, não adianta nada. E o animal dentro da porteira, além de pular muito, ele voltou na porteira hoje, onde começou a rodar. É, o argentino sentiu um brasileiro ali, ele teve bem cascado aí, vamos nessa, vamos trabalhar, se eu não estou na Argentina, ele foi tão bom, vamos ter. E aí, empate, o que é a diferença desse animal, é o turco e irmã da Ancal. Mas barrasco. Arigino, é o barrasco, vamos lá, vem galera, vem galera. Agora, agora, a Ribeiro preta, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem, vem, tá bonito da galera, no chão, olha o chão, olha o chão que eu vou ganhar, nossa fé, galera. Isla Ribeiro, eu falo um aplauso, que parece que nós estamos sonhando com algum filme de calmo, a Isla Ribeiro. É, mas o que é verdade, esse animal deu 89,50 no primeiro dia. Vamos ver o que o juiz analisa hoje, porque se eu tirar essa nota, ele é o líder, esse animal deu. Vamos ver o que o juiz entende dessa montagem, olha como puxa, ele vai rodando, vim picando, pula, exigir tudo do mulher dele, não cortei como assim. é a joia ali, vem comigo, galera gritando, todo mundo, é comido, é demais, é demais, é demais, Sidinei, Sidinei, Pereira Brito, ali, 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 atrás, meu Deus do céu, Isla Ribeiro, foi instinto contra queijo, mas o jeito que ela empurrou o Sidinei, poucas vezes a gente vê, o Sidinei tem que saber tudo que ele tem, do cavalo pra voltar, ele usou o estrivo, observa, ela dá um pulo, ela dá um tapa nele, empurrando ele pra frente, ele tem que apoiar o estrivo pra sentar pra trás, uma constante briga, os 8 segundos, porque ele não pode parar o movimento. Tá pronto o dinheiro, tá pronto o dinheiro, tá pronto o dinheiro, tá pronto o dinheiro, agora lá, capitão Augusto, da senhora, no Matheus Caril, grupo apaixonado, na sua classe, de um gigante, cadê o grito da galera, da camada, beijo, e eu quero um chão, o pataão, isso aí, vês da Ribeiro. Bom, chegou o grande momento da verdade, e vocês daqui a bancada, tão jogando juntos, pra gente ver as notas, pensa na nota de certeza. Vem, vai, 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 olha só, olha só, a classe de um grande campeão, que montaria clássica, é o mundo da Baraná, e meu Deus. Alô, meu amigo, Jefferson, de Univeira, dona Renata, pra vocês, essa montaria, que que é isso, strada? É, e tem muita sorte, observa a correia do Sedem, nós vamos diminuir, aí depois do quarto pulo, aquela correia do Sedem, é que aperta, aquela lã, que dá o sinal percular, olha onde ela foi, olha, olha um pouquinho, que 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 que